Para os amantes de café, o Starbucks acaba de trazer três novas bebidas. Essas bebidas têm um toque a mais de café e um toque a mais de chocolate. Elas são chocolaturas e cafezudas e hoje a gente vai provar aqui. Eu não faço ideia do que seja a mountain, mas essas bebidas são as mountains do Starbucks e a gente vai provar hoje. Taca a vinheta aí. Bom, galera, é isso aí. Então aqui eu tenho em mãos as três novas bebidas chocolaturas do Starbucks. O Starbucks está lançando as suas bebidas para verão, só que eles lançaram dois sabores bem de inverno. Eles lançaram a de pistache que a gente já gravou, se você não viu, vou deixar o link aqui em cima. E eles lançaram também essa mountain que ela é mais cafezuda e mais chocolatuda. Faz dias que eu vim procurar uma bebida mais cafezuda e o Starbucks trouxe. Então eu já falei, pô, show, vou gravar, vamos ver se eu encontro algo para eu gostar também, né? Então eles têm aqui o Iceed, o Frappuccino e o Latê. Sempre as três bebidas que o Starbucks traz quando traz alguma novidade, né? Vocês já sabem. Bom, vou começar tomando o Iceed aqui. Qual que é a diferença dele, galera? Ele basicamente é o mesmo, a mesma bebida que o chocolate chips do Starbucks, que eu acho que é uma das que mais sai do Starbucks, que são pedacinhos de chocolate crocante aqui dentro, tá? Chocolate meio amargo, se não me engano. E a outra diferença dela é que o chantilly dela, ele é de café, a base dele é de café. Então é um chantilly de café, além de ter esse chocolate aqui por cima, tá? As três têm isso, as três têm esse chantilly. Vamos lá. Boa, eu não sou muito fã de chocolate meio amargo, ele tem bastante sabor de chocolate meio amargo. Mas não é nada que me deixe infeliz, tipo aquele chocolate meio amargo fortão, sabe? Que acaba com a sua vida. Não, isso aqui tá tranquilinho, velho. Só lembrando que eu vou dar as notas no final, tá? Ah, e preços, galera, R$ 20,90, R$ 20,90 e R$ 24, tá? Preço base das bebidas 20 do Starbucks. Ah, Gordão, não tomo tão grande assim? Comprou o menor que você vai pagar mais barato, beleza? Vou tomar um pouco desse chantilly aqui. É mais gostoso que chantilly normal, cara, na minha opinião. Olha, particularmente eu não acho que é uma bebida pra verão, tá? Mas é gostosa sim, tá? Pelo menos comparado com a de pistache, que tinha gosto de acetona. Essa aqui tá muito melhor. Não tinha gosto de acetona, câmera-man? Cara, o chocolate chips é uma das bebidas que mais vende de Starbucks. Eu não gosto, tá? Eu acho que é muito chocolate, chocolate demais. Eu prefiro pegar um moca branco iced ou iced simples, né? Com leite e tal. Mas é gostoso sim, tá? É gostoso sim. Não é minha cara, mas é gostoso sim. Vamos provar a quente agora que eu quero ver. Diferente do que disseram, eu não vi aqui chips crocante nenhum, tá? Tem sim as bolinhas de chocolate aqui embaixo, ó. Mas eu honestamente não vi nada de crocante nelas. Bora. Eu acho que essas bebidas, elas são bem pras pessoas que não gostam de bebida muito doce do Starbucks, tá? Elas têm esse padrão de... Pra galera que gosta de chocolate meio amargo, assim. Interessante, gostoso. Essa, porque assim, olha a diferença que louco. No pistache que a gente tomou, o iced, ele era um pouco mais grosso, uma bebida mais grossa. Era uma bebida até mais consistente do que o latte. Porque aqui é o contrário. Por ser pastilhinhas de chocolate, elas derretem e deixam isso aqui mais próximo, mais parecido a um chocolate quente, tá? Mas ainda assim, base café. Todos eles base café, tá? Esse aqui tá mais gostoso do que esse, no caso. Bem interessante esse aqui, cara. Gostosinho, gostosinho. Interessante. Tem mais corpo. O café não tá tão amargo assim, mas ele também não tá doce. Ele tá uma bebida bem harmonizada, sabe? Bem, bem equilibrada. Equilibrada é a palavra. Gostei desse aqui, cara. Mas vamos tomar o Frappuccino agora. O Frappuccino é diferentinho aqui, hein? Deixa eu chacoalhar um pouquinho aqui. Porque eu sempre explico a diferença do iSed pro Frappuccino, galera. O Frappuccino é feito com café solúvel, tá? E o gelo é batido junto com a mistura da bebida. O iSed é feito com café expresso de máquina e o gelo é à parte. Por isso que eu sempre prefiro o iSed. Vamos lá. Vamos provar o Frappuccino aqui. Nossa, mas é ultra doce. Mais gostoso também, mas com doce... Acho que eu preciso mexer mais, gente. É um idiota. O que eu fiz, velho? A textura dos choco chips no Frappuccino fica muito mais gostosa. Você sente mais ele. Nossa, bem melhor. Esse chantilly, pra mim, é melhor do que todos que o Starbucks já usou, tá? Tanto o de chocolate quanto o simples deles, o normal. Esse chantilly é mais gostoso. Cara, o Frappuccino tá bem bom. Doce, tá? Que fique claro. Doce. Mas tá bem bom. Pra mim, o melhor deles, velho. Gostei do Frappuccino, velho. Mas é doce, tá? Doce. Só que muito gostoso. Na minha opinião, misturou melhor o chocolate chips. Você consegue sentir eles aqui melhor. Só que é mais doce. Tipo assim, um vent dele talvez fique enjoativo, viu? Mas é gostoso, assim. Não tem o que falar. É gostoso. Vamos pras notas, galera? Vamos lá. O Ised. Vamos dar o último gole aqui. O gole do sacrifício. Vai levar aí a nota. Seis e meio. Tá gostosinho, sim. Não é tudo isso. Não é. Mas é gostosinho, sim. Seis e meio tá ótimo pra ele. É uma bebida boa e ponto, tá? Já quente, o latê. Meu, o latê tá interessante, cara. Tá uma bebida bem reconfortante, sabe? Sem tá um absurdo de doçura. O hack do gordo aqui nesse vídeo que eu vou deixar pra vocês é o seguinte. Quando você pega sua bebida lá no Starbucks, você vai numa... Tem um balcãozinho ali onde tem guardanapo, açúcar, chocolate, etc. Coloca um pouco daquele açúcar de baunilha aqui. Não muito, mas coloca um pouquinho. Coloca um pouquinho, mexe, que vai dar um toque absurdo pra ele, tá? Não precisa pôr muito, porque senão vai ficar muito doce. Vai quebrar um pouco essa pegada da bebida. Então coloca um pouquinho, assim, de açúcar com baunilha que vocês vão curtir demais, tá? Muito bom. E a nota pra ele, galera? Oito e meio. Tá delicioso, cara. Tá bem gostoso. É mais cremoso, é saboroso. E ainda dá pra você fazer o hackzão do gordo nele? Vai ficar show. Oito e meio tá de ótimo tamanho pra ele. Vamos agora para o Frappuccino. O Frappuccino, pra mim, o melhor deles, sem dúvida. O mais convidativo. Eu acho que, claro, por ele ser mais doce, ele representa menos esse sabor chocolatudo meio amargo, esse sabor cafezudo. Mas ainda assim, ele ostém aqui, tá? Então, sem dúvida alguma, ele pra mim é o melhor deles. Ele vai levar nota 9. Não leva 10, porque, cara, 10 é pra coisa perfeita. Eu não acho ele perfeito. Ele é muito bom, sim. Tomaria de novo, compraria de novo. Mas não é 10, é 9 e é isso, tá bom? Então, galera, é isso. Provamos aqui todas as bebidas molten do Starbucks. Vocês agora já sabem qual vocês podem ou devem comprar. Pra você que gostou desse vídeo, vamos engordar esse like. Clica aí no like, compartilha isso com seus amigos. Não esqueça, ó. Segue a gente nas nossas redes sociais, tá aqui embaixo. E é isso, galera. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original. E é isso, galera.